E aí galera abençoada, parceiros e parceiras! É rapaziada, a casa caiu pra nós, hein? Regulamentação aqui em São Paulo. Quem não tiver placa de São Paulo não vai poder rodar. A multa é a partir de 135. A casa caiu. E a Uber 99, o Cabify vai lavar suas mãos. Porque vai depender de nós, motorista. O custo vai sair sempre do bolso do motorista. Elas saíram de lado. Você acha que a Uber vai ajudar nós? A 99, a Cabify? Ouça o áudio aí, rapaziada. A casa caiu. Eu tô em dota. Esporte trazendo aí as mudanças. A partir da próxima segunda-feira começa a fiscalização. As multas a partir de R$138. Você, motorista de aplicativo, é preciso fazer a vistoria do seu veículo. Esse prazo final vai até 31 de maio. Placa final 1. É preciso fazer o curso. Veja com a empresa de aplicativo. E você, usuário, pode cobrar isso do seu motorista. 11 horas e 22 minutos. Completa e torta mais claras normas consolidadas para o setor de transporte de passageiros por aplicativo na cidade de São Paulo. As regras contidas nesse texto passam a valer a partir do dia 8 de abril à próxima segunda-feira. A resolução estabelece que o compartilhamento de dados das corridas realizadas e dos motoristas também cadastrados nas operadoras passa a ser realizado por meio de plataformas da Secretaria Municipal da Fazenda, garantindo assim um ambiente seguro para o armazenamento de dados. Também foi criado um calendário para que o motorista de aplicativo possa realizar uma vistoria no seu veículo de forma escalonada ao longo do ano, de acordo com o número de final de placa. A inspeção é requisito obrigatório para a obtenção do certificado de segurança do veículo de aplicativo. O objetivo da Prefeitura é garantir que somente veículos que reúnam condições de segurança, higiene e limpeza possam atuar no mercado. A nova regulamentação do setor de transporte de passageiros por aplicativo foi publicada no mês de janeiro por meio de decreto do Prefeito Bruno Covas. Entre as exigências da nova regulamentação estão os carros que precisam ter idade máxima de 8 anos de fabricação e o licenciamento deve ser realizado no município de São Paulo. Os motoristas que têm que passar, eles deverão passar por curso de treinamento de condutores e os veículos terão uma identificação da empresa fixada de forma visível ao passageiro, nome e foto do motorista cadastrado. Então, rapaziada, se a Uber não ajuda a nós, a 99 Acabify, vocês não ligam o aplicativo, né? No horário de pico, sexta-feira, não ligam o aplicativo, que elas têm que ajudar a nós também. Não tem que simplesmente lavar a mão. Que deu pra perceber aí, né? A casa vai cair só pro motorista. A multa, né? Nós temos que fazer o custo e tirar o dinheiro do nosso bolso, né? E várias outras coisas. Até a vistoria, nós vamos ter que pagar pra fazer essa vistoria. Aquela vistoria passada, então, não valeu de nada? É complicado, rapaziada. Tudo na conta de nós, motoristas. E você? Vai ficar parado? Não vai fazer nada? Ou simplesmente vai aceitar? Eu moro aqui na região de Osasco, certo? Eu vim pra Barueri, Santandinho de Panaíba, certo? Mas a minha praca é de Osasco. Eu só vou poder deixar o passageiro. Vim com o passageiro, não vou poder. Vim com o passageiro. Ir rodar lá dentro da região de São Paulo, não vou rodar também. A casa caiu. Então, a Uber tem que cobrar o preço maior que trabalha em Osasco. Pelo menos a metade. Um exemplo. 50 reais que ela cobrou do passageiro, sobe mais 25 reais. Aí vai pra 75, certo? Pra nós não sair tanto no prejuízo. Mas você acha que a Uber vai fazer isso? A 99, a Cabify? Não vai fazer, meu. A casa caiu. Nós de outro município, se não for de São Paulo, é São Paulo? Nós não podemos levar. É isso, meu. A união faz a força. Mas não tem união. Mas tem outro. Ô, meu, não. Eu preciso. Tenho que pagar as contas. Ele vai pra São Paulo, pra Congonhas, um exemplo, e volta vazio. Porque não pode. Não. Eu preciso. Aí tá um trânsito de duas horas pra você voltar. Ou uma hora, mais ou menos, pra você voltar. Mas o cara volta. Aí você for pra uma porta da caneta. Quanto que ele não gastou? Pra ir e pra voltar, principalmente vazio. A casa caiu, meu. Até agora, o Uber 99, Cabify, não falou nada. Não sei o que eles vão fazer. Se vai ajudar nós nesse sistema novo aí daqui de São Paulo, né? E parece que eles já vão divulgar no diário oficial. Divulgou no diário oficial, a casa caiu. Então, vamos ter um pouquinho de calma. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra lá. Vamos ver o que os aplicativos vão fazer por nós. Se vai ter que eliminar, enfim. Tô no aguarde. Tamo junto aí, rapaziada. É nóis. Faça um comentário embaixo do meu vídeo, que eu vou explicar todos. Sem exceções. Tamo junto. Valeu.